Teus olhos são duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar São eles, guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão e dor Quisera que eles soubessem o que representam pra mim Fazendo que eu prossiga feliz Ai amor, a luz dos teus olhos 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 Teus olhos são duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar São eles, guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão e dor Quisera que eles soubessem o que representam pra mim Fazendo que eu prossiga feliz Ai amor A luz dos teus olhos A luz dos teus olhos Prestendo a luz Podem da luz Todos os teus olhos A luz dos teus olhos Antônio À luz dos teus olhos Obrigado.